Olá, o Primeira Chamada de hoje vai abordar a primeira fase do Vestibular Unicamp 2015, que acontece em novembro. Nós convidamos o coordenador acadêmico da Convest, que é a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, o professor Petrilson Pinheiro. Obrigada pela presença, professor. E o professor vai então nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas e vamos conversar também sobre as novidades a respeito da primeira fase, que esse ano traz algumas mudanças. Ainda no programa de hoje, nós também vamos conversar nos próximos blocos com os personagens principais aí da primeira fase, que são os candidatos. Eles vão falar das expectativas, as dúvidas, enfim, enfrentar aí essa maratona de provas que efetivamente começa com a primeira fase do vestibular. Então, professor Petrilson, acho que a primeira coisa que a gente, que é relevante a gente abordar, seria esse aumento no número das questões da primeira fase, essa mudança no formato, com a redação, só para lembrar quem nos assiste, que antes ocorria na primeira fase, era realizada na primeira fase. Tendo passado para a segunda, o número de questões de conhecimento gerais aumentou, correto? Então, como que vai funcionar agora? Quantas questões vão ser? Como que elas são distribuídas? Olá, Juliana. Bem, realmente houve uma mudança grande, né, do ano passado para cá. Nós tínhamos na primeira fase 48 questões de múltipla escolha, mais a redação. Então, agora esse ano, a partir desse ano, nós temos 90 questões. A redação passa para a segunda fase. Dessas 90 questões, nós temos 14 questões de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, 14 questões de matemática, 10 questões de história, incluindo filosofia, 10 questões de geografia, incluindo 10 de biologia e 8 questões de inglês. Isso, no total. E agora, a meia novidade desse ano, que além das questões disciplinares, né, temos mais 4 questões interdisciplinares. Então, em totalizando, 90 questões. Certo. Vamos falar um pouquinho, então, dessas questões interdisciplinares. Porque a Unicamp tem, por tradição, no seu vestibular, né, seja na primeira ou na segunda fase, ter esses enunciados que já contemplam aí um certo grau de interdisciplinaridade. Sim, sim. O que que levou, então, a comissão a definir por 4 questões que são mais interdisciplinares? Como é que a gente pode explicar isso? É, eu acho que a ideia de incorporar questões especificamente interdisciplinares, né, é já uma demanda que já vem sendo anunciada desde os parâmetros curriculares nacionais, né, na década de 90, que pensando realmente que o próprio conhecimento, ele é, por natureza, interdisciplinar. Se a gente for pensar, a gente pensa interdisciplinarmente. Nossa cabeça não é uma gavetinha que agora fecha história, abre geografia, fecha matemática, abre língua portuguesa, né. E a ideia é de pensar questões que, de uma certa forma, façam, promova-se diálogo. Porque o conhecimento, ele é uma teia de relações. Então, por exemplo, eu posso ter história com química, por exemplo. O que é interessante em conhecimento em história que possa envolver a química também e vice-versa. Quer dizer, como elas dialogam entre si? Legal, muito interessante. Aí você falou das opções. Isso. A Unicamp sempre vai trabalhar, então, na primeira fase, né, com 4 alternativas, é isso? Isso, isso não vai mudar. Na verdade, a gente já vem trabalhando A, B, C e D, então, isso não vai alterar. Elas vão continuar com 4 alternativas, né. Qual é o mais adequado, professora? Olha, a ideia da Unicamp não é, por exemplo, pensar em qualquer pegadinha, por exemplo, olha, vamos dificultar a vida para os candidatos. A ideia da Unicamp é formular questões que acho que tenham, claro, há questões que são mais difíceis do que outras e tudo, mas a ideia das opções é, bom, se o candidato estiver atento, ele vai observar o seguinte, bom, aquelas em que você elimina, né, já. Logo de cara, quer dizer, quem conhece do assunto já sabe que logo de cara tem alternativa que não vai encaixar. Exatamente. Então, você tem ali das 4, uma que você já descarta, já. E aí, claro, você tem ali 3 que podem, de alguma forma, ser consideradas a resposta correta ali. Então, é... E aí que você afere o conhecimento. Isso, exatamente. Então, não há, por exemplo, a necessidade de você ter várias opções, já que aquelas ali já são perfeitamente possíveis que eles já façam uma reflexão sobre, né. Em relação ao inglês. O inglês, tradicionalmente, no vestibular da Unicamp, esteve sempre na segunda fase e agora com essa reformulação das provas, ele passa para a primeira fase. São oito questões. Isso, oito questões. Que você comentou de inglês. Muda alguma coisa em relação ao tipo de questão de inglês? Muda no sentido de que a prova de inglês, assim como as demais disciplinas da primeira fase, passa a ser de múltipla escolha. Então, é uma prova de leitura em língua estrangeira, em língua inglesa, né. Então, é uma prova que vai suscitar do candidato a interpretação de um determinado conteúdo, né. Claro, análise de possibilidades, né, descarte de certas hipóteses, de uma hipótese ou outra, que é o que a gente vê também nas demais disciplinas. Por exemplo, a própria língua portuguesa também não tínhamos na primeira fase. Essa também foi uma grande mudança. Exatamente. Era a redação na primeira fase, língua portuguesa e literatura de língua portuguesa na segunda. Elas também passam a ser de múltipla escolha. O que, então, o que se espera desse aluno é que ele vai responder. Porque as respostas viram em língua portuguesa, é bom dizer isso, é bom frisar. Ah, das questões de inglês, as respostas são sempre... O enunciado e as respostas são todas em língua portuguesa, né. Só o texto vem em língua estrangeira, em língua inglesa, né. Então, a ideia é que ele interprete esse conteúdo e faça uma prova de leitura, né. E as questões, elas têm a mesma pontuação? Sim, cada questão vale um ponto. Então, a primeira fase vale 90 pontos. 90 pontos, correto. E aí vai depender de cada carreira, cada curso escolhido para passar ou não para a segunda fase, né. Exatamente, é. São muitos candidatos esse ano, né. São. Nós tivemos um aumento aí já expressivo, né. Então, temos mais de 77 mil candidatos. Mais de 77 mil e devem passar, o que, 15 mil, tradicionalmente, né. Em torno de 15 mil. Mais ou menos, né, para a segunda fase. É uma grande seleção, para não dizer peneira, né. Tá, agora, professor, o tempo da primeira fase, né, ficou mantido. Cinco horas. O que era? Cinco horas. É, porque parece que, ah, mas aumentou o número de questões. Isso, isso que eu ia comentar. Mas como você tira a redação? Quando você tira a redação e joga para a segunda fase, né, a ideia é que as cinco horas de prova sejam suficientes para realizar, responder as noventa questões. As noventa questões. Porque antes eram dois textos de redação com quarenta e oito. Então, que dá uma média de três vírgula trinta segundos por questão, né. Se você dividir as noventa questões por cinco horas, né. Então, é que é, ela até aumentou um pouquinho mais em relação ao ano passado. Quer dizer, você tinha mais, a média hoje é boa. E é uma média que é praticada em outros exames também, como na USP, na UNESP, né. Costuma ser assim. Uma pergunta que a gente sabe, até nós vamos repercutir aqui com os candidatos, né, no nosso bate-papo, é a questão da distribuição do tempo, né. Claro que cada um, acho que tem uma maneira aí de pensar isso, mas se o senhor pudesse dar uma dica aí para o pessoal que vai fazer a prova, né. Afinal de contas, são muitas questões. São muitas questões, é claro. A prova, qual é a primeira dica que eu dou? Bom, a prova tem questões que a gente considera fáceis, médias e difíceis, né. Claro que o próprio candidato, ao ler as questões, ele vai vendo que há questões mais fáceis do que outras, né. A sugestão, a primeira sugestão que eu daria é, tentem responder as que acham mais simples, né. Claro, isso pode variar de candidato para candidato, mas tentar responder e deixar as mais difíceis para o final. Agora, e você, lembrando, claro, a média de que eu falei, de 3,30 segundos por questão, isso é uma média. Então, há questões em que ele vai levar 5 minutos, outras ele vai responder em 1 minuto. Então, dá uma média de 3 minutos e meio. Então, é dosar e ver, claro, ah, eu sou melhor em matemática. Então, vai e responde as questões de matemática. Eu sou melhor em história. Então, pode começar pela prova de história, independe, né. Mas eu acho que funciona, né. Tá. E agora uns lembretes ou orientações importantes e mais gerais, né. Horário de início da prova. É. Uma hora da tarde. Isso, é, uma hora da tarde, chegar... Chegar antes. Chegar antes, é, para evitar qualquer atraso, né. Chegar pelo menos com uma hora de antecedência. Uma hora de antecedência, até porque a gente sabe que, por exemplo, ano passado, nós tivemos aqui as entradas da Unicamp, em lugares que as pessoas foram fazer provas, hoje é enxonado, então tem que... São os imprevistos. Ah, imprevistos. Então, a gente tem que levar isso em consideração, porque é um ano inteiro de estudo ou mais, né. Exatamente. E aí, ele leva um documento de identificação, leva material para fazer a prova, pode levar algo para beber, para... Pode, pode levar, não há problema, não tem problema. Para aguentar cinco horas, né. Não, aguentar cinco horas, sim, pode levar. É até necessário, né. É, é, é importante para que possa fazer uma boa prova, né. Ok. E em linhas gerais, então, para a gente ir finalizando esse primeiro bloco, o que é que se espera dos candidatos numa primeira fase? Porque a gente sabe que depois a segunda fase, ela vai ser bem mais específica, né. Eu acho que, sendo uma prova de leitura, né, em que ele não tem que escrever, né, não é uma prova discursiva, o que se espera é uma capacidade analítica desse candidato, né. Ele, de analisar as questões, interpretar, descarte de hipóteses, como eu falei, você tem hipóteses ali, que são as próprias opções em que ele tem. Então, ele, muitas vezes, ele vai responder a questão descartando determinadas alternativas, né. Então, é uma análise, é essa capacidade, realmente, dele analisar dados, analisar fatos, né, e conseguir lidar com isso. E ver ali, dentre as opções, aquelas, aquela em cada uma, né, que corresponde a essa análise, né, que ele fez. Então, é, e que ele pense que, ele tem que ficar tranquilo para fazer, né, eu acho que, é, tentando, cada, ver em cada questão, às vezes há, é importante dizer, às vezes há que pode haver questões, que um texto pode servir para mais de uma questão, então é preciso que ele retome o texto. Uma prova de leitura, né. É, uma prova de leitura. E aquisição de conhecimento também, né, para que seja usado até em outra questão. Isso é interessante. E, como eu falei, as questões interdisciplinares, né, que envolvem, obviamente, então, conhecimentos de áreas distintas, né, mas que conversam entre si, que ele, que essa capacidade, ele vai ter que estar bem atento, né, porque vai exigir dele um conhecimento que ele já teve, que ele já aprendeu na escola, mas ele precisa aí retomar, talvez, de uma maneira que, é, de pensar, bom, isso dialoga com isso, e aí chegar a resposta, né. Ok. Então, muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos e pela presença. Obrigada. Obrigado a você. E nós voltamos no próximo bloco. Não saia daí. De volta com o Primeira Chamada, e neste bloco nós temos a ilustre presença dos candidatos, que são os personagens principais da primeira fase do vestibular da Unicamp. Nós convidamos quatro candidatos que já conhecem o vestibular, porque fizeram a prova para treinar no ano passado e esse ano vão fazer para valer. Então, eles estão no último ano do ensino médio. Então, eu recebo aqui o Tiago. Obrigada, Tiago. Agradeço a oportunidade. Você vai prestar para? Prestar para a engenharia elétrica. Elétrica. Concorrido, né? Sim, muito. Muito concorrido. Nós temos aqui o Felipe. Obrigada, Felipe. Muito prazer. Sou Felipe, vou prestar engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos. Isso. Ok, outra engenharia, então. A Isabela, não é isso, Isa? Isso. Vai prestar para? Medicina. Medicina. Simplesmente a carreira mais concorrida do vestibular da Unicamp. 200 candidatos por vaga esse ano. 200 candidatos por vaga esse ano. Boa sorte, né? Aliás, boa sorte já de antemão para todos vocês. E o Henrique. Oi. Tudo bom, Henrique? Tudo. Vai prestar para? Mídialogia. Mídialogia, comunicação social. Também está entre as carreiras mais concorridas do vestibular da Unicamp, né? 50, é isso? 51, eu anotei aqui. Eu não vi, né? Pra não ficar muito triste. Você não olhou. Não olhou mesmo. Mas eu sei que é alta. Bom, pessoal. O que eu gostaria de saber de vocês, nós discutimos um pouquinho com o coordenador acadêmico, que é a parte responsável por pensar no formato de provas do vestibular da Unicamp, sobre as mudanças. Como é que vocês encararam essas mudanças, essa alteração no formato da prova? Todo mundo aqui já prestou o ano passado, era um formato, esse ano mudou um pouquinho. Queria ouvir um pouco se vocês acharam que foi positivo, enfim, ou não, ou está mais difícil agora. Tiago? Acredito que a mudança, ela é boa, positiva, ela destrói um pouco os candidatos que aprendem a fazer a prova e ela abre mais pra aquele que tem a interpretação, que aprendeu a ler, que aprendeu a resolver o exercício e não só a fazer uma prova. Então, acredito que a mudança... Mecânico, você está dizendo, processo assim, meio automático. Processo mecânico se perde, porque como é a primeira vez que a prova será aplicada, os alunos que desenvolvem as habilidades de leitura, de entendimento, interpretação, eles acabam levando uma certa vantagem e acredito, então, que essa vantagem é positiva. Mas a minha dúvida, por exemplo, Felipe, não está todo mundo muito bem preparado? Sim, com certeza, todo mundo se dedicando aí pra conseguir um bom resultado. Como que é a sua rotina de estudos? Conta pra gente, você faz o terceiro ano do ensino médio normal e mais quantas horas você estuda por dia, você tem ideia? Ah, eu estudo durante a tarde, durante toda a semana, a tarde inteira, né? Você estuda no colégio de manhã, é isso? Isso, de manhã no colégio, tem algumas aulas à tarde e os outros períodos que não tem aula, a gente estuda, faz tarefa, né? Essas coisas. Ok, nós vamos falar mais sobre a preparação, mas antes eu queria ouvir de todo mundo, então, essa opinião aí sobre essas mudanças. Isabela, como é que você viu aí? Ah, eu acho a mudança positiva, porque eu achava que a redação na primeira fase, ela acabava excluindo muitos candidatos de poderem passar pra segunda fase. Na segunda, a redação estando na segunda fase, você consegue mais moldar a sua nota. Por exemplo, eu que não sou muito boa em redação, eu posso melhorar minha nota em biologia, matemática, que são coisas que eu tenho facilidade e eu tenho a oportunidade de não ir tão bem na redação e mesmo assim estar na segunda fase. Porque a gente já ouvia até falar que a redação, às vezes, ajudava o candidato, que não estava muito preparado. Acho que é muito relativo. Depende da preparação, né? Depende muito do candidato, depende se a pessoa gosta mais de redação, se ela gosta mais da parte objetiva, se ela prefere dissertativa. No caso, no seu caso, especificamente, você gostou dessa mudança. Legal. E Henrique, o que você achou? 90 questões, agora assusta um pouquinho? Não, porque... Ah, depois de três anos no ensino médio e alguns anos antes, um zilhão de simulados. Então, eu acho que pra questões de multispli escolha, eu já estou bem preparado até. Não significa que eu sei todo o conteúdo, claro. Claro, claro. Mas pro modelo de prova, eu estou bem. Fazer redação junto, que eu fiz no ano passado, eu achei meio complicado. Ainda mais porque eu tenho um pouco de dificuldade com gêneros que fogem da dissertação. Aí, muitos processos mentais ao mesmo tempo. É, porque não dá pra saber o que vai ser pedido. E aí, você sai de uma prova de questões de múltipla escolha, pra um formato totalmente diferente, que é a produção textual, né? Acho que pensando por esse lado, que fiquem só as questões de múltipla escolha, de conhecimentos gerais, pode realmente ser benéfico para os candidatos, né? Espero que sim, né? Espero que todo mundo se saia bem, né? E agora falando um pouquinho mais sobre se preparar, né? Tiago, como tem sido sua rotina? O que você prioriza? Bom, eu vou pra escola no período matutino. Chego em casa, acho importante a alimentação. A alimentação é muito importante, né? Todo esse período de preparação. Manter o corpo alinhado com a mente. Não basta só estudar, senão você chega no vestibular, você vai estar já cansado depois de seis, nove meses de preparação. Então, alimentação, descanso, eu considero como pilares pra essa minha preparação. Tenho sempre, tenho o costume de dormir cedo, um hábito, pra descansar, pra poder chegar na... E aí eu chego no dia seguinte, vou pra escola, quando retorno na casa, dou uma descansada e estudo. Umas duas, três horas diárias. Um lazerzinho, assim, também dá uma... é bom, né, gente? Dá uma descontraída. Sair um pouquinho dessa rotina pesada? O que vocês acham? É importante. É importante, né? No fim de semana? Sim, eu acho que é fundamental, mas tem que maneirar também. Eu acho que nesse terceiro ano... É porque vocês estão numa reta final, né? Nós estamos falando aí de vésperas da primeira fase, que é o início de uma maratona de provas pra vocês, não é isso? Todos vão fazer mais de um vestibular, seguramente. Tiago, como que você... Tiago, não, desculpa. Felipe, como é que você se prepara, assim? Você já falou que tem uma rotina de estudar à tarde, né? Aí no fim de semana você pega nos livros também. Final de semana, tem final de semana que eu paro pra estudar, tem uns que eu deixo pra descansar, pra praticar um esporte, né? Jogar um videogame. Aham, dá uma descontraída. Sim. E vocês têm uma rotina, assim, de estudar em grupo ou acham que funciona mais quando vocês estão sozinhos ali? Eu estudo individualmente porque se eu ficar em um grupo eu não consigo me concentrar. Ah, eu preciso estar sozinha no meu canto, aí eu consigo focar. Aí eu acho que o rendimento é bem maior. Mas em grupo tem as vantagens que você pode ter a ajuda de uma colega que vai te ajudar em uma coisa que você tem dificuldade. Mas pra mim eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Uhum. Você também acha, Henrique? Ah, eu já tentei estudar em grupo. Não é muito pra mim, não. Não, né? Não. É bom pra tirar umas dúvidas na hora que... Claro, eu imagino que meus amigos devam saber. Uhum. Mas em questão de ritmo é complicado juntar todo mundo pra estudar uma coisa só. Pessoal, nós vamos continuar o nosso bate-papo no próximo bloco, que eu quero saber um pouquinho de vocês a respeito de como é fazer várias provas de diferentes formatos ao mesmo tempo. Mas a gente continua esse papo depois do intervalo. De volta com o Primeira Chamada, que fala hoje a respeito da primeira fase do vestibular Unicamp. Tenho aqui no estúdio quatro candidatos ao vestibular esse ano de carreiras diferentes e todas acho que bem concorridas, né? Vamos fazer uma passada aqui, vamos dar uma passada. Medicina, que a Isabela vai prestar 200 por vaga. Medialogia, 51. Nós temos Engenharia Elétrica, cerca de 20 candidatos por vaga, mais ou menos. E Engenharia de Alimentos, variando de 10 a 12 candidatos por vaga. Não tá moleza pra ninguém, né, gente? E vocês vão fazer vários vestibulares. Eu gostaria de saber como que é prestar essas provas que são um pouco diferentes, né? Tem propostas um pouco diferentes, só que tudo na mesma época, Isabela. Eu acho que assim, o vestibular da Unicamp é o que mais se afasta do padrão dos outros vestibulares. Porque o vestibular da Unesp, da USP e das Faculdades Particulares de Medicina, eles são mais ou menos a mesma base. Uma parte teste, uma parte dissertativa enfocada em biologia, química e física, geralmente. E uma redação no formato de dissertação. A Unicamp não, ela já pede, ela tem acho que 24 gêneros e ela pode pegar dois aleatoriamente. Então você não sabe o que você vai esperar da redação. Mas tirando o vestibular da Unicamp, eu acho que é tranquilo o padrão dos outros vestibulares. Porque querendo ou não, eles acabam sendo o mesmo. Mudam o nível das questões, óbvio, a questão da USP, da FUVEST, provavelmente é mais difícil. Da Unifesp também. A Unesp é uma prova mais tranquila, mas mesmo assim, por ser mais tranquila, a nota de corte aumenta bastante. Para Medicina, no ano passado, se não me engano, foi 76 de 90. De 90. É uma nota de corte altíssima. Felipe, e você acha que a primeira fase agora é do jeito que está? A da Unicamp, ela ficou mais próxima de alguns outros vestibulares com essas questões todas? Sim, tanto na forma que se assemelha a quantidade de questões, a distribuição aos outros vestibulares. Até como o Enem, porque são 180 testes, mas 90 cada dia. Acaba ficando mais parecido. Tiago, você acha que isso ajuda para estudar, para criar uma rotina de estudos ou independe? Acho que para a rotina de estudos acaba independendo. Na hora de realização de exercícios, pode definir melhor, porque você acaba, pelas 90 questões, sendo teste, você acaba estudando para o vestibular da Unicamp e você estuda para os outros. Então, isso facilita. Mas é isso. Eu acho que pela prova teste, ela exige a leitura, muito importante, que já foi comentada. Não mais do que isso. E Henrique, você chegou a olhar as provas de anos anteriores para estudar? Você costuma fazer isso? Ah, sim. Não, é muito importante, porque costumam seguir na mesma linha, mais ou menos, né? Agora, eu até fiquei um pouco preocupado com a mudança da primeira fase, porque pensei que podia mudar o nível das questões aqui na Unicamp. O tipo de questão, né? Também. Mas, não, eu acho que essa preocupação passou um pouco. Passou, né? A gente conversou um pouquinho com um coordenador acadêmico, que disse que ainda que... Por exemplo, o inglês, né, gente? Que passou de... O inglês e a língua portuguesa também, que passaram de questões discursivas, né? Para a primeira fase, com questões de múltiplo escolha, ele estava explicando para a gente que, na verdade, os enunciados seguem uma tradição do vestibular, do estilo de prova da Unicamp, que é um tipo de enunciado bem característico, né? O que vocês acham, assim, dessa prova, do tipo de questão da Unicamp? Com enunciados que têm figuras, às vezes a gente ouve falar que são até longos, né? Mas que, às vezes, contém a resposta a alguma outra coisa. Acho que esse é um ponto importante. O enunciado longo, para quem consegue utilizar ele bem, ele é uma vantagem. Então, ele dá uma peça, uma ajuda, uma dica que pode te ajudar a não resolver não só essa questão, como a outra questão. Então, nesse ponto, o vestibular da Unicamp, eu acho ele bem bacana. É cansativo, gente? Cinco horas de prova? Bastante, né? Bastante. E até porque em cada final de semana, né? Sim. Acaba que não tem descanso, né? Porque aula durante toda a semana, eventualmente uma prova no colégio e final de semana, prova do vestibular, né? Acaba que... E horas, né? Vocês saem bastante cansados, né? Das provas. Como é que, Isabela, por exemplo, você faz ali para distribuir seu tempo entre as questões nessas cinco horas da Unicamp? Eu procuro resolver primeiro as questões nas disciplinas que eu tenho mais facilidade. Eventualmente, se encontrar uma mais difícil, que eu sei que vai demorar mais tempo, eu deixo por último. Porque não compensa eu resolver uma questão difícil, perder meia hora nela, enquanto nesse tempo eu posso resolver dez fáceis, que no final o valor delas vão ser o mesmo. É meio unânime isso, né? Acho que todo mundo começa pelas mais fáceis? Sim. Acho que sim, né? Então, você tem que saber o que é melhor para você e saber distribuir seu tempo. No meu caso, se você estiver cansado, um conselho é... Se você estiver cansado, as que você já tem certeza, passa para o gabarito. Porque enquanto você está passando para o gabarito, você dá uma descansada. Então, sei lá. Tira um pouco o foco, né? Parece que não, mas pode ser uma estratégia, né? Você tem alguma estratégia, Henrique? Eu, pessoalmente... Que você possa contar? Claro. Não é um segredo de estado, não. Eu sempre acabo alternando entre humanas e exatas, sem passar muito tempo em só uma delas, porque meu cérebro começa a parar de funcionar. Aí tem aqueles textos gigantes e eu só começo a... Aí você vai para uma de exatas? Aí eu vou para uma de exatas, é só uma equação. Então, ah, ok, eu sei fazer isso. Então, aí quando câncer eu volto. É bem mais simples. Acho que cada um desenvolve a sua estratégia, né? Cada um tem um jeito de estudar, cada um tem um jeito de fazer a prova, né? Acho que o importante é encontrar esse caminho, né, pessoal? E vocês acham que essas carreiras que são bastante concorridas... Quer dizer, cada pontinho faz uma diferença, né? Cada ponto ali pode significar, colocar vários candidatos na sua frente, né? Vocês acham que essa questão, né, o Henrique estava falando que nem quer saber a concorrência da pressão, influencia muito? Pode vir a influenciar. Acredito que é importante você tentar deixar ela de lado, focar na sua prova, dar o melhor e prestar atenção na hora de passar gabarito, na hora de resolver exercício, porque os pontos são realmente muito valiosos. Então, não perder ponto de bobeira. Fazer todo ponto que for fácil, fazer ele valer a pena para te dar uma vantagem. E não chegar atrasado, né? Chegar com antecedência. Essas coisas que a gente costuma dizer que o vestibular começa muito antes da prova, né? Então, não chegar atrasado, lembrar que o horário de chegada é meio-dia, porque os portões vão ser fechados a uma hora da tarde. Então, tem que chegar antes, tem que se preparar, conhecer o local de provas com antecedência, saber que no dia pode enfrentar um trânsito, né? Estar preparado para tudo isso e seguir aí com a rotina de estudos até a primeira fase. Depois continuar, né, gente? Porque é uma maratona que vocês vão enfrentar, né? Então, olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui. Nosso bate-papo foi rápido, mas acho que foi muito bacana. Obrigada, desejar boa sorte a todos vocês e a todos os candidatos do vestibular da Unicamp que começa, então, aí no dia 23 de novembro. O Primeira Chamada fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho